O salinho pegou ali quase que eu não chego Churou menino, chuva aqui pesada viu Chuva pesada aqui já pra cá menino Tá uma ventania Amanhã o boi salgadinho vai correr Vai correr na... É o que eu tô vendo Pega a garrafa logo pra cá Vila, quando cair Tá tudo cheio de água viu Olha Vila, tá enchendo d'água Olha lá a bica É pessoal, vou parar, só um pouquinho resiste Olha, deixa eu passar por cima, deixa eu dar pra cá? Olha, deixa eu te dar pra cá 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 Deixa eu te dar pra cá